Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Essa atualização que saiu foi uma atualização bem bacana E eu queria dizer primeiro de tudo, galera, antes de falar sobre o vídeo Queria dizer ao mano Vitor Molizani que o desafio tá feito Ele me desafiou, galera, a chegar a 4 mil troféus até o final do ano Nós temos 15 dias pra isso Vai ser difícil, vai ser difícil pra caramba Mas vamos tentar, vamos tentar Se a gente não conseguir chegar a marca de 4 mil troféus até o final do ano Deixe aí uma coisa, uma prenda que eu tenho que pagar Um desafio que eu tenho que pagar Tipo, se eu conseguir eu vou ficar feliz Mas se eu não conseguir, além de eu ficar triste Ainda vou ter que sofrer alguma coisa que vocês, meus inscritos, vão escolher Mano Molizani, o desafio tá aceito, cara E o Vitor Molizani também, ele tem um desafio, galera Que ele vai pintar o cabelo se ele pegar, atingir a meta lá de cento e poucos mil inscritos Bom, é pintar o cabelo, cara Então faz assim, quando terminar esse vídeo aqui Vai todo mundo pro canal do Molizani, galera Molizani TV E se inscreva no canal do cara porque eu quero muito ver o Molizani de cabelo pintado O Flexpower tá nessa brincadeira também, vai pintar o cabelo de vermelho E o Wellplades, que é o Cauê MP, também tá na brincadeira E ele vai pintar o cabelo de... vai platinar o cabelo Vai pintar o cabelo de branco, velho Não fala nada pra me pintar o cabelo, não Que eu não quero pintar meu cabelinho, não, velho Meu cabelinho é tão bonitinho Ó, eu sou o cabelo mais sexy do YouTube, velho O cabelo mais sexy do YouTube é do tio Vernon Galera, deixa aí aquele like logo no início do vídeo Que isso é muito importante Eu agradeço demais, demais Seguinte Eu tô jogando aqui o desafio Duelo da Coroa O canal do Molizani, do Flexpower e do Cauê MP Vão tá aqui embaixo na descrição pra vocês passarem lá e se inscreverem nos três canais São, cara, são os três canais mais top do Brasil em termos de Clash Royale Os caras mandam bem pra caramba E merecem todo o nosso apoio Eu, particularmente, assisto os vídeos do canal dos três todos os dias Incluindo o Clash On e o Clash War Que são os irmãos Lucas e o Luan, os caras também são muito bons Seguinte Nós estamos aqui com quatro vitórias Nós não perdemos ainda nenhum desafio da coroa E eu vou fazer primeiro o que? Vou fazer primeiro um desafio normal Pra gente ver se a gente sobe nossos troféus E depois vamos pro desafio da coroa Pra ser dois modos de jogo diferentes Antes de mais nada, eu vou abrir aqui os nossos baús, galera Que a gente tá aqui lotado de baú pra abrir E vamos abrir e vamos ver se vem alguma coisa excelente Vamos começar pelo baú grátis Agora, uma coisa ficou muito maneira nessa atualização É que aparecem as cartas que a gente ganhou Embaixo dos baús, galera Vamos abrir aqui rapidinho que a gente já aparece Ganhamos dez bárbaros Eu tô pedindo bárbaros no clã Galera do clã, dou pra nós Beleza Vamos abrir aqui o baúzinho de prata normal Gigante, o meu gosto é gigante também E onze espíritos de fogo Beleza Agora eu vou abrir o baú de ouro, galera Servos Bárbaros Uuuuh Faltam cento e quatro bárbaros Só pra gente poder upar o nosso bárbaros Pra level doze Cara, eu quero muito o bárbaro usurpado pro level doze E gigante pro level nove Eu quero colocar, ó O bárbaro level doze Gigante level nove Pra gente fazer aquele nosso ataque Bestial Beleza Mosquiteira Quatro Nice Foi um bom baú Vamos abrir o baú da coroa, galera Ouro Gemas Gigante real Um Goblin Vem bárbaros Vem bárbaros, mano Fornalha Até que é interessante E espírito de gelo Beleza Agora vamos abrir O baú mágico Que veio de grátis Aqui pra gente, galera E eu quero ver Como que vai ser Esse baú mágico Eu espero que venham Cartas boas, velho Carta épica Se vir lendária Vai ser melhor ainda Mas eu acho Dificilmente Vim uma lendária Mas beleza Vamos a isso, galera Setecentos de ouro Cinco morteiros Eu nem aumentei Porque eu não gosto de morteiro Seis flechas Dezenove gigante real Bárbaros Cara, isso mesmo Venha bárbaros Por favor Muitos bárbaros Faltam apenas Oitenta e três bárbaros Pra gente Opa O nosso bárbaro Level doze Cara Se o nosso bárbaro Chegar a level doze O Vitor Molizane Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Quatro mil troféus Eu só quero botar Meu bárbaro level doze E meu gigante Level nove Aí, cara É só correr pro abraço Eu acho Mega servo Balão O balão tá saindo Muito bem, galera Precisamos de dez cartas De balão Pra colocar o balão Em nível seis O balão Ele foi bufado Ele tá muito, muito Muito forte mesmo E beleza Vamos fazer aqui Uma batalhazinha E vamos ver O que vai dar É disso aí, galera Beleza Kevin France O cara é lá da França, cara Boa sorte, mano Educado Valeu, Kevin Educado Parabéns Vamos começar com o nosso Gigantesco Gorducho aqui Eu não sei se eu tomo Esse dano do mineiro Eu vou tomar esse dano do mineiro Galera Eu vou tomar esse dano Do mineiro dele Beleza Beleza Você aqui E você aqui Beleza E o bombardeiro atrás Pra jogar bomba Em tudo, galera Pra jogar bomba Em tudo Menos no mega servo Dele que tá ali Atentando Tá estragando o baile O mega servo dele Nossa Demos um dano Considerável, galera Demos um dano Considerável Vamos colocar Mago de Gelo aqui Princesinha aqui Pra pegar o mega servo dele Pena que o mega servo dele Vai matar a minha princesa Com um hit Um hitzinho Posicionei mal A minha princesa Posicionei mal Posicionei mal Ele não sabe Da existência Das nossas Três mosqueteiras Ainda, galera Mesmo Mesmo ataque Mesmo ataque Beleza Vem bombardeiro Vem bombardeiro Beleza Veio o bombardeiro Tá Vou deixar Levamos a torre dele Lá em cima Levamos a torre dele Lá em cima Beleza Eu vou colocar o bombardeiro Beleza Não foi preciso Não foi preciso Estamos indo Em uma batalha bacana Galera Estamos indo Em uma batalha bacana Eu não sei Eu não sei se ele tem Bola de fogo Por isso eu tô com receio De jogar as minhas Três mosqueteiras Galera Mas vamos ver Cara Vou jogar Vou jogar as mosqueteiras Lá em cima Dane-se Vou jogar elas aqui E eu acho que o cara Desistiu Eu acho que o cara Desistiu da partida Galera Ele viu que não ia dar Pra ele Ih, jogou lava round Pode dar pra ele ainda Galera Pode dar pra ele ainda Pode dar pra ele ainda Pode dar Pode dar Pode dar Vamos colocar o nosso Mago aqui Vamos colocar o nosso Miniro Nosso gigante Lá em cima Vamos partir pras Três coroas Galera Vamos partir pras Três coroas Vamos tomar um dano Considerável Vamos dar um zap Aqui nos Nem precisa né A princesa mata tudo A princesa mata tudo Ih, jogou torre inferno Jogou torre inferno Beleza, beleza Beleza Vamos atacar por esse lado Aqui As três mosqueteiras E vamos jogar o nosso Mineiro aqui atrás Pra ver que bicho Vai dar disso aí Galera Vamos colocar Beleza Três coroas Três coroas Na cara do papudo Beleza Francês Bom jogo pra você Bonui Boa noite pra você E Savabian Ah moleque Beleza 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 Galera Fizemos a batalha normal Deu bem Vamos agora fazer O desafio aqui Novo Cara Eu ganhei quatro seguidos Agora o negócio Começa a ficar complicado Começa a ficar complicado Eu vou fazer aqui Eu tenho certeza Que não deve dar muito bom Pra gente Mas vamos tentar também Já ganhamos uma Já estamos no lucro O que conta São os troféus né Beleza Batalha E vamos batalhar Mesmo ao vivo Galera Ahn Cara Eu não sei se eu uso a besta Ou se eu uso os espíritos de fogo Cara Eu vou pegar a besta Eu vou pegar a besta Vou pegar a besta E vou pegar o foguete Dragão infernal E guardas E guardas Cara Meu deck ficou muito pesado Meu deck ficou muito pesado Galera Boa sorte Mano Tá Ele não é tão educado Quanto o Quanto o francês Já tá rindo da minha cara Porque ele já sabe Que vai se dar bem ali Caraca Caraca Mano Caraca Beleza 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 Nossa besta tá dando um dano bestial lá Na torre dele Boa Vou colocar aqui os Mega servos Os servos Perdão Eu acho que com um foguete Deixa eu ver quanto foguete dá de dano Não Quase que com um foguete A gente leva galera Quase Quase Vamos botar a princesa aqui E vocês aqui Fire Fireball Bem jogado Não chega na princesa não Chegou na princesa Chegou na princesa Chegou na princesa Galera Aqui mosqueteira Aqui besta Vai Foca Beleza Vamos levar a torre Vamos levar a torre galera Levamos a torre com a besta Sem grandes problemas Ele ainda gastou o espírito de gelo ali Não sei pra que Beleza 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 na represa Não tá Não tá Aquelas coisas Nossa Como que tá bom o jogo do tio Venom Dragão infernal aqui Galera Dragão infernal aqui Que ele vai jogar o O mineiro dele Que eu tô ligado Vamos tentar segurar isso aqui Mosqueteira aqui pra dar o suporte Já tomei um dano Que não foi muito legal Ele vai levar a nossa torre Não levou Não levou Eu vou colocar a besta aqui galera Levou a nossa torre Levou a nossa torre Mas não faz mal Ainda vou dar um dano crítico Ali na torre dele Galera Ainda vou dar um dano crítico Na torre dele Beleza Levamos duas torres dele Agora é só segurar as nossas torres Galera É só segurar Beleza Um dragãozinho infernal aqui Ok Eu sabia que ele ia colocar cemitério Vamos dar um zap Beleza Vamos tentar segurar isso aqui tudo Beleza 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 E eu vou colocar aqui A besta pra defender galera Vou colocar a besta pra defender mesmo Beleza A princesinha aqui É nosso galera É nosso É nosso Bom jogo mano Ganhamos De novo Uh Estamos cinco batalhas Sem perder aqui galera O que é sensacional galera O que é sensacional O que é sensacional Mesmo Olha ali Duelo desafio da coroa Cinco batalhas sem perder O que é muito interessante Nós ganhamos mais uma ali Ganhamos alguns troféus E é isso Estamos indo rumo aos quatro mil troféus Eu espero que a gente consiga Até o final do ano Até dia 31 de dezembro Conseguir os quatro mil troféus O desafio tá lançado Deixem nos comentários O que é que eu posso fazer Caso eu não consiga atingir esse número Pessoal Passe aqui embaixo na descrição Tem um canal da galerinha toda Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem